O que é isso? 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 O começo do nosso hip hop foi na época que o pessoal vieram gravar o Terra Vermelha, então na roda de Tereré a gente formou a primeira música que é Saudação da Reserva, que está no CD do Faze Terminal. O que é isso? 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 O que é isso?